E hoje, então, iniciar o Seminário 20, com essa inspiração que Lacan traz aqui, a partir do nome que já diz, mais ainda, três pontinhos, mais ainda, é um pedido de que se quer mais, de que aquilo que se teve até aqui não basta, mais ainda. Em francês, encore. Encore, em francês, soa também, encoração, no coração. Encore, encoração, decoração. E decoração evoca a estética também, a beleza, a estética da existência. Mas também evoca o coração, o lugar da angústia, da dor, do sofrimento, do amor, da alegria, da felicidade, da tensão, da emoção, encoração. E também, encore, quer dizer, no corpo, no corpo, com o corpo, em corpo. Então, esse nome desse seminário é profundo, é denso, é forte. E Lacan vai trabalhar essa densidade, essa força, essa complexidade, essas questões que, Lacan começa muito, assim, um pouco, como dizer. Lacan não entra lá com toda a sua genialidade de um Lacan, de um mestre que sabe o que vai dizer, não é assim. Nós vamos ler agora a introdução e vamos ver um Lacan, um Lacan que se interroga, que está ali como analisante. e colocando as questões dele, está ali por ele, por questões dele. Esse ancor, é o ancor dele, esse a mais, o que a mais. Como se nada até aí bastasse, como se nada até aí fosse importante. E como ele diz, não querer saber de nada disso. Aí se ele diz, o meu não querer saber de nada disso, e que o coloca diante daquele auditório e, ao mesmo tempo, diante das questões que ele vai propondo ali, se fazendo questões, que é muito profundo e tocante, comovente. É disso que, então, hoje vou convidar vocês a se aproximar o máximo possível para a gente entrar nesse campo discursivo de Lacan, nesse campo de questões, de interrogantes, e caminharmos página por página ao longo desse ano, desses encontros. Aqui, Lacan vai falar da necessidade. Ele já trabalhou um seminário sobre necessidade, demanda e desejo. Aqui ele vai retomar essa palavra necessidade. A necessidade é como causada pelo significante. Ele vai perguntar logo no início, o que é um significante? Você sabe que é um termo da linguística, mas que na psicanálise não é a mesma coisa. É outra coisa. Quando falamos um significante em psicanálise, estamos falando, como ele disse, aquilo que representa um sujeito para outro significante. O que é que nos representa para quem quer que seja? O que é esse significante? Que coisa é essa que nos aconchegamos em que isso nos representa para o outro? Que sou eu para o outro? O que é isso? Um significante que me constitui como um ser falante, como um ser desejante? Então, esse é um dos interrogantes que Lacan coloca. O que é um significante? Então, a necessidade, eu disse causada pelo significante, essa necessidade, Lacan vai fazer dela como um fio do colar, onde vai enlaçando todas as pérolas, que são conceitos fundamentais da psicanálise. São conceitos fundantes da psicanálise, como ele deu no Seminário 11, o título Fundamento da Psicanálise, e num seminário grandioso, que é o Seminário 11, que nós vamos também trabalhar em outro momento, também numa caminhada ao longo, na terça-feira a gente vai falar um pouco disso na terça-noite. E depois vamos seguir, também uma vez por mês, avançando por esse seminário, onde Lacan coloca a psicanálise de uma maneira resgatada, retorno a Freud, revivificada pelo seu discurso, encampada por ele num trabalho que foi a vida dele, de atualização desse discurso, como ele disse, essa vitalidade, essa força da descoberta freudiana, e que não é separado do 20, isso, não são coisas fragmentadas, estão interlaçadas. Por isso, esses fundamentos do 11 estão aqui no 20, e ele vai articular o significante, o amor. e ele vai articular o significante,